Calô, calô! Calô, calô! Notícia muito boa, vocês dois sendo convocados aí pra seleção sub-15. Como é que vocês receberam essa notícia? Claro, é notícia muito boa. Felizmente consegui conquistar isso. É só o começo, eu sei, mas eu vou trabalhar pra que consiga mais vezes. E eu recebi essa notícia, eu tava no quarto do alojamento aqui do Atlético e eu tava falando com a minha namorada e ela me avisou. Ela que contou, no momento eu não acreditei, mas aí eu fui ver no site e tava lá meu nome, aí eu já liguei pro meu pai, aí já foi toda aquela felicidade. Pra você, como é que foi a experiência? Onde que você tava? Quem que ficou sabendo primeiro? Primeiramente agradecer a Deus, eu recebi essa notícia através de um amigo meu daqui do Atlético. Eu tava dentro do quarto, eu tava escutando música na hora, aí do nada ele me mandou mensagem, parabéns, irmão, Deus abençoe. Eu não entendi nada, eu falei sério, irmão, ele falou sério. Aí eu, na mesma hora eu fui no Google pra ver se era verdade. Aí eu vi meu nome lá, Laércio Atlético Mineiro, aí eu, na mesma hora eu liguei pra minha mãe, aí eu, mãe, quero te falar um negócio. O que foi, meu filho? Eu fui convocar pra seleção brasileira. Aí ela começou a chorar, eu também comecei a chorar, eu emocionei. Aí meu pai não quis nem falar comigo também, porque ele tava, ficou sem palavras pra falar comigo. É, muita emoção mesmo. Passar desse momento de surpresa, o que que vocês esperam viver lá na seleção? Ah, com certeza vai ser um momento muito bom, né, de aprendizado. E eu quero sempre dar meu máximo, mostrar tudo que eu venho aprendendo aqui no Atlético. E, se Deus quiser, pegar mais vezes essa convocação e evoluir cada dia mais. A gente acaba de sair de um período de Olimpíadas, vocês viram as pessoas fazendo história, é o sonho seu também? Sim, é meu sonho, meu sonho. Desde criança, né, qualquer moleque que quer estar na seleção brasileira. E isso aí, só tem que agradecer muito a Deus, agradecer meu pai e minha mãe, porque sem ele não sou nada. E agradecer também o clube Atlético Mineiro, por essa estrutura que eles estão me dando. Então, isso aí, eu vou dar meu máximo, chegar lá, vou dar meu máximo e bola pra frente. Como ele falou, né, o Atlético dando estrutura e visibilidade pra vocês também. Claro, é o Atlético, sem dúvidas, é um dos maiores clubes aqui do Brasil. E com essa estrutura impressionante daqui, com certeza a visibilidade é enorme. E só agradecer a Deus e família que apoiaram e ao Atlético, com certeza. Obrigado. 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 Obrigado.